Então, para a gente começar, a gente tem um estralinho, um rojão, aquelas bombinhas que é um palhetinho com uma cómbra, né? Uma granada de mão, uma mina anti-tanque, chegamos na escala de 10 metros. A bomba estourada em Nepal. Aí a gente tem a comparação de altura da Estado da Liberdade e o Starship do Elon Musk. Tamahawk Air Missile, é isso aí, quebrando raio de 100 metros de explosão. Talboy, 150 metros de raio de explosão. Para quem joga COD, a Moab, 300 metros, que é o mapa inteiro do COD. Um pouquinho mais forte, a FOAB, 400 metros de raio de explosão. Bomba de Neutron, 600 metros de raio de explosão. Little Boy, a bomba que atingiu Hiroshima. Aí você já tem uma noção da grandiosidade de energia liberada para esse tipo de equipamento, podendo ser lançado de qualquer lugar do mundo, perdendo um potão. Black Man, 8 quilômetros de raio de explosão. B-83, 25 quilômetros de raio de explosão. Castelo Brava, 30 quilômetros de raio de explosão. E por último, e mais assustadora, na posse da mãe Rússia, Tzar Bomba. Passa, não é? Passa, eu vou colocar o equipamento. Tchau, tchau.